Música Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Van Então pessoal, essa semana teve uma moça que entrou no canal e fez algumas críticas E eu acho sempre que as críticas são muito positivas Claro, eu sou uma pessoa que me ofendo, mas eu acho que todas as críticas são válidas Mas o que eu gostaria de comentar sobre a crítica dessa colega é que é o seguinte Ela falou que eu falo demais, com certeza, eu concordo com ela totalmente Eu falo demais, o meu canal é um canal que tem falatório demais, eu falo demais Agora, eu queria saber se essa moça se perguntou por que a VU fala demais Primeiro, eu me sinto à vontade para falar demais porque eu tenho pessoas que me acompanham Há dois anos, quase três que eu estou aí no Youtube, são pessoas que são fiéis a mim Sabem da minha vida, da minha história, o que eu passo com meus filhos, no meu dia a dia Então eu me sinto à vontade de estar comentando algumas coisas da minha vida pessoal Segundo, relacionado aos passo a passo, por que eu falo demais nos passo a passo? Porque pessoal, como eu sou uma pessoa muito aberta, né Eu sempre digo para vocês, podem me chamar no Whatsapp, podem me chamar no Facebook que eu quero ajudar, né Só que tem pessoas que me repetem a mesma pergunta um milhão de vezes, gente Como qual a cola que eu uso, como eu faço para impermeabilizar o vidro Ou como, o que que eu uso, não sei onde, o que que eu uso na minha base Então assim, às vezes eu acabo repetindo a mesma coisa, o mesmo passo a passo Em todos os vídeos, porque realmente eu sei pessoal, que se eu não repetir, se eu não falar, se eu não bater nessa tecla Vai ter gente me procurando no inbox para perguntar uma coisa que já repeti no mínimo em 30 aulas, tá Então assim, o meu canal agora está com 213 aulas E assim, dessas 213, se teve umas 13 aulas que eu não falei da minha cola, foi muito E sempre falo da cola Então assim, claro, quem não conhece eu, quem não me conhece, quem não está me acompanhando há muito tempo Acho que eu sou só uma chata falando Sou chata também pessoal, acredito que eu seja chata Acredito que nem todo mundo vai gostar de mim Mas eu quero ser uma pessoa que ensina bem, entendeu Então essa é a minha prioridade, é deixar tudo bem claro, bem ensinado E que vocês saibam fazer, entendeu Então é isso que eu faço Então assim, as meninas falaram pra mim essa semana Vã, pula essa parte aí de encapar o pote Porque a gente já está careca de saber como é que encapa o pote Eu acredito que quem está seguindo a maratona está careca de saber como é que encapa o pote Mas e se essa for a primeira aula de alguém que está entrando no canal agora? A pessoa não vai saber encapar o pote, gente Então a pessoa vai ficar insatisfeita com a aula Porque eu pulei etapas Isso já aconteceu comigo, de eu entrar num canal novo de passo a passo E não entender nada que a mulher está ensinando Porque ela pulou etapas, entendeu Então eu não gosto de pular etapas, pessoal Então, pessoal Resumindo o que eu quero dizer é o seguinte Vocês podem fazer a crítica que vocês quiserem sobre o canal, tá Vocês estão livres pra isso, podem falar Não faz mal algum Eu só queria deixar claro assim, de repente Pra justificar um pouco da minha chatice, né Certo, pessoal? Então é mais ou menos isso que eu falei, tá Então hoje, pessoal, eu vou repetir de novo como é que eu revisto a tampa, tá Porque realmente, pessoal Eu acho que se eu não revistir vai ter alguém que vai me perguntar, tá Como é que faz pra colocar massa na tampa, entendeu Então pra já não ter essa pessoa que vai ter essa dúvida Eu prefiro ensinar, 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 ensinar mil vezes, tá, pessoal Eu quero ver, eu vou ver se grava um vídeo só Só como faz as tampas E de repente eu falo assim Pra pessoa Ah, assiste o vídeo tal lá que tem, né Mas é claro que se assistir qualquer vídeo meu anterior a esse de potes Vai ter a mesma explicação, tá, pessoal Que explicação é essa? Vamos lá, então O pote reciclado eu recebi de doação Então ele não tem o custo associado à sugestão de preço Que eu coloco lá na minha página no Facebook, gente Aprendendo com o Havan Eu convido vocês a entrar lá na página pra estar vendo a sugestão de preço E também aproveitar e já dar uma curtida, né, pessoal Então, lá na página, quando eu colocar a sugestão, pessoal Essa sugestão está associada a custo zero do pote, tá Se vocês gastar com esse pote, vocês têm que colocar o valor disso junto, tá, pessoal Vamos por assim Ah, a avô disse que a sugestão de valor é 20 reais Então, se eu paguei 3 reais no meu pote, eu vou colocar 23 reais, tá, pessoal Mais ou menos isso Só pra vocês não estarem perdendo dinheiro, tá, gente Eu não pago meus potes, tá Meus potes são todos reciclados O que eu pago é a tampa E a tampa está associada a esse valor, tá, gente Então, essa preparação aqui de passar duas de mão de primer Tá associada ao valor que eu vou dar de dica, tá Ou, se vocês quiserem, vocês podem comprar a tampinha de plástico, pessoal Que daí tem... A tampinha de plástico, ela tem o valor dela, claro Vocês têm que colocar na sugestão lá de preço Vocês têm que colocar o valor da tampinha Só que a tampinha, ela tem custo zero de mão de obra, gente Vocês não precisam ficar passando primer na tampinha de plástico Então, quem quiser comprar a tampinha de plástico dos potinhos É só entrar em contato com a nossa amiga, o Aidna Brito Ela vende todos os tamanhos de tampinha, tá, pessoal O WhatsApp dela vai estar na descrição do vídeo Então, vocês mandam um WhatsApp pra ela e dizem assim O Aidna, eu tenho 10 potes aqui com a tampinha de 7 centímetros Você tem tampa? Daí ela vai dizer sim, né Daí você vai negociar lá com o Aidna, tá E ela passa os valores pra vocês também Ela é uma super fofa, tá, gente Então, se vocês que precisarem de tampinha de plástico, comprem com ela, tá E eu, no final, acabei não comprando tampinha Porque eu pensei numa coisa bem, assim, bem rápida, assim, de ensinar pra vocês E acabei optando por fazer toda essa trabalheira, né Mas seria muito mais fácil se eu tivesse comprado as tampinhas Agora eu vou pensar duas vezes, né Depois que acabar a maratona, eu vou ver se compro todas as minhas tampinhas novas Então, pessoal, começamos pelo meio Colocamos a massa, damos uma leve pressionada pra tirar o ar, tá Tirado o ar, a gente vai pra beirada, amassa bem Coloca todo o excesso dentro da tampa Se a tampa de vocês for de plástico, vocês tem que deixar esse excesso dentro da tampa Até secar, tá Então, se vocês quiserem, vocês cortem um pouco desse excesso pra não perder massa, tá E deixem o resto dentro da tampa Como esse pote de metal, ele não rende, tá, pessoal A tampinha, ela não sobe no pote de metal Então, a gente pode cortar o excesso Principalmente esses potes que a gente passa primer de metal Ela não sobe, porque o primer é muito aderente, gente Ele cria uma camada super aderente, tá Se você estiver lidando com tampinha de plástico Vocês podem, pra garantir um serviço legal Vocês podem lixar essa tampa pra ela ficar bem porosa, tá Ou passar o estilete, pelo menos Aí, na tampinha de plástico, vocês vão colocar esse excesso dentro da tampa E vão deixar, no mínimo, dois dias pra tampa secar, tá, gente Aí, se aqui comer de metal, a gente tira o excesso e coloca a tampa no lugar já E alisa, tá Aí, assim, ó Juntei os meus únicos vidrinhos que eu tenho aqui Que são quatro pequenos, tá E o de pepino clássico, que eu tenho um monte desses potes de pepinos aí Então, o que que eu pensei? Fazer um kit, que é um pote pra sal, que seria o maior ali E os outros pequenos para alguns temperos, como orégano, canela, cravo, tá Daí, vocês podem estar fazendo todos esses potinhos no tamanho pequeno, tá Vocês podem fazer até o de sal no tamanho pequeno Eu vou fazer o sal no tamanho grande, porque eu não tenho mais potinho pequeno, gente, tá Esses potinhos pequenos não chegam pra mim, pessoal Eu só recebo doação desses potes grandes Eu já falei pra todo mundo, até pra minhas clientes, falei assim Se você tiver pote lá, me avise Meu marido vai buscar Porque realmente, esses potinhos de... que são de geleia, né E o pessoal não me doa, pessoal Não recebo Eu até poderia comprar aí, que o problema é que eu não tenho tempo, gente Eu até poderia ir numa reciclagem aí e pedir pra eles juntarem pra mim Mas eu não tive tempo, pessoal E como eu falei pra vocês anteriormente, eu tô lidando com muita coisa com meus filhos, tá E daí eu acabo não tendo tempo mesmo Então tá bem complicado Eu queria muito fazer o kitzinho certinho, tá Mas então, vou fazer do jeito que dá E vocês daí passem tudo o que eu ensinar pra vocês aí O enfeite da tampa Para os potinhos pequenos, pessoal, tá bom Qualquer dúvida, vocês me chamam lá no Face, tá Então aqui, gente, a gente vai esticar a massa de uma maneira assim Que fique uma massinha grossinha, não muito fina A minha já ficou com bolha de ar, eu vou tirar Tá Aqui assim tem uma bolha de ar, ó Bandida Como são bandidas essas bolhas de ar? Elas vêm só pra acabar com o trabalho da gente Aí aqui, gente, eu tenho esse cortador maravilhoso Que veio lá da lojinha da Fabi Rodrigues, tá Então quem quiser, compre Cortador babado oval A gente vai estar usando o segundo, tá A gente vai cortar uma medida Essa base que eu tô usando, gente, é da Bluestar É a base de 40 cm de largura E é uma base muito abençoada Não gruda, pessoal Nunca mais precisei usar aquele saquinho Ela não gruda mesmo, ó Pode ver Tá Ela estando limpinha Ela não gruda Então aqui eu vou dar só uma rebarbinha aqui Eu vou dar uma apertadinha Porque eu gosto de deixar tudo bem certinho Tá Pessoal, compras de acessórios, então Vocês podem estar entrando lá no site da Fabi Rodrigues, tá Lá tem tudo que é acessório, assim, que vocês precisarem Bolinho, cortador, essas coisas assim Tem tudo lá, tá A base também Então aqui já deu Essa aqui vai ser onde a gente vai escrever o nome Eu vou só guardar a massinha pra não estragar Essa massinha, então, eu tive em casa É um rosinha bem clarinho, né Rosa bebê, dá pra dizer até Vamos passar uma camada bem fininha de cola Tá E vamos grudar aqui na lateral Feito isso, a gente vai deixar secar Esses meus, infelizmente, não estão bem secos Mas eu acho que vai dar pro gasto, tá Esse aqui, então, eu tenho que deixar secar mais Então a gente vai começar pelo vidro grande A gente vai decorar Na verdade, a gente vai decorar todos eles mesmo Que ao mesmo tempo, assim, tá Vamos começar fazendo o saleiro, tá, pessoal Então o saleiro, a base dele É 10 gramas, tá Troquei a pilha da minha balança Agora ela tá bem forte Essa balança hoje Se não me engano é hoje Tá completando 4 anos que tá comigo, gente 4 anos que eu comprei essa balança É muito bom Muito bom mesmo Não tem mais erro na produção, sabe Eu acredito que tem muita gente que consiga fazer bem de olho Mas eu não sou uma dessas pessoas Eu preciso da ajuda da balança Então são 10 gramas pra base do saleiro E 3 gramas pra alça Que pendura o saleiro na parede Tá Deixa eu pegar mais Essa massinha branca eu tingi em casa, tá Eu tingi com corante xadrez Mas vocês podem tingir também perfeitamente Com aqueles corantes da Saramanil, tá, pessoal Que tingem super bem a massa, tá Então aqui, ó 10 pra base do saleiro 3 gramas pra alça que pendura o saleiro E 1 grama e meia Pra tampinha do saleiro, tá, pessoal Então aqui A primeira coisa que a gente vai fazer, ó Separar esse aqui Vamos fazer uma bolinha Sem rachaduras, tá Ó, uma bolinha Essa bolinha a gente vai fazer um taquinho, tá Esse taquinho a gente vai dar uma oprimida contra a mesa Assim E depois assim Tá Assim Feito isso, a gente vai dar uma pressionada nas laterais Pra ele ficar mais arredondado, ó Tá Ele tem que ficar assim, ó, pessoal Achatado aqui Um pouquinho achatado aqui E achatado aqui E arredondado as pontas, tá Certo? Opa É exatamente assim Essa forma, ó Tá, ó Tá bom? Então, vamos deixar aqui Agora a gente vai fazer a aba de trás A gente vai fazer uma bolinha e vai começar a achatar essa bolinha com a mão mesmo, tá? Sem mistério Feito isso, a gente vai pegar o lado que ficou mais quadrado e vai pressionar contra a mesa Assim, ó Tá? Ele tem que ficar exatamente assim, ó No comprimento do saleiro, assim Ó A gente já põe aqui, daí, né Coloca aqui Não precisa nem passar cola, tá? Feito isso, a gente vai fazer as marcações, ó Um Um Dois Dois, tá? Esse aqui a gente puxa um pouquinho pra cima Que é onde vai ficar O nosso preguinho Tá? Nosso buraquinho pra pendurar na parede Tá? Ó Ó, vai ficar assim, tá? Agora a gente vai fazer um buraquinho A gente pode pegar qualquer estequinha de ponta e vai fazer o buraquinho, ó Tá? Primeiro desse lado, depois desse lado Sempre em movimentos circulares, ó Tá? Ó, vai ficar assim, ó Não precisa ficar um buracão tão grande, mas mais ou menos isso, tá? Só reformar aqui Reforçar aqui Ó Tem que ficar assim Agora a gente vai fazer essa tampinha que fica em cima A gente vai fazer uma bolinha Com as uma Uma grama e meia, tá? Pessoal Então, aqui, ó A base é dez E essa parte aqui de trás é três E essa aqui é uma grama e meia A gente vai fazer um taquinho Ó Taquinho assim E vai apertar Vai apertar de modo que um lado fique reto e o outro fique mais arredondado Assim, ó Exatamente assim Aqui reto e aqui mais arredondado, tá? E vai colocar aqui em cima Lembrando de colocar o lado reto bem contra a base lá atrás, tá? Isso Daí aqui a gente arruma a proporção, ó A gente dá uma apertadinha nele Pra ele ficar bem na proporção Proporção, Jesus Proporção certinha Aqui ele ficou um pouquinho levantado Então a gente pega e abaixa com a esteca gravatinha, ó Tá? E agora a gente dá mais uma ajeitada aqui nele Certo? Ó Então o que vocês vão fazer? Vão deixar ele secar assim E assim Tá? Deitado e de pé Certo? É assim que vocês vão deixar secar Eu já tenho um aqui que eu fiz ontem de noite, ó Então ele tá quase seco já, ó Tá? Ele não tá parando muito sim Porque aqui embaixo ficou meio arredondado Mas quando eu passar cola ele vai parar Aí a gente vai pegar nossa canetinha de... Nossa canetinha de confiança lá E vamos escrever sal 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 Certo? Aí se vocês quiserem, vocês podem fazer umas florzinhas Podem fazer colorido também esse saleiro Vai de vocês, tá pessoal? Então o saleiro tá pronto, tá? É um aplique bem bonitinho Dá pra colocar aí em cima do saleiro de vocês, tá? Onde vocês quiserem colocar Então o saleiro tá pronto Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o frango, tá gente? O frango... O frango é 10 gramas a base Que é o corpo, né? 10 gramas a base Cada coxa do frango é 3 gramas E as asinhas do frango é uma grama e meia, gente, tá? Certo? Então agora a gente vai fazer o frango Vamos montar então Vou repetir pra vocês as gramas aqui Pra quem não presta atenção, ó 10 o corpo 3 gramas cada coxa 1 grama e meia as asinhas Começamos pelo corpo então Vamos tá sovando a massa um pouquinho Vamos tá sovando a massa um pouquinho então E a gente vai fazer uma bolinha Sem rachaduras, tá, pessoal? Feita a bolinha sem rachadura A gente vai começar a fazer uma coxinha Tá? Mas não afinem muito, tá, gente? É só uma coxinha Uma leve coxinha, tá? Ó, aqui a partezinha tem que ficar arredondada, tá? Aí a gente vai pressionar um pouquinho essa coxinha contra a mesa, tá? Aqui tem que ficar mais arredondada Tem que ficar bem gordinha a base, tá, pessoal? Ó, exatamente assim, ó Aqui bem gordinho Aqui não precisa ser muito fino Mas um pouco fino A gente vai dividir bem no meio aqui O bumbum da galinha, tá? Dividimos, suavizamos essa divisão, tá? Passando o dedo assim Suavizou a divisão, certo? Deixa aqui Vamos fazer a coxa agora A coxa, a gente vai fazer uma bolinha Filha A mãe tá gravando, amor Faz uma bolinha E começa a enforcar essa bolinha Deixando só uma pontinha pra fora, ó Enforcar mesmo, ó Assim com os dedinhos, ó Ó, bem assim Enforcou Marca um X nessa ponta Tá pronta uma coxa Deixa aqui Deixa aqui, não Dá uma achatada Bem leve aqui no gordinho E coloca na perna da galinha Assim Tá? Pode mirar um pouquinho mais pro meio Assim, essa parte da coxinha, tá? Então, uma perna tá pronta Aqui a mesma coisa Vamos dar uma sovada, tá? E vamos enforcar, ó Deixando só uma pontinha pra fora, ó Ó, assim, ó Tá? Enforca, enforca, enforca Só uma pontinha, tá? Tá? Enforcou Faz o X Certo? Aperta um pouco essa parte gordinha Vamos colocar aqui do outro lado Fiz muito potinho de tempero com frango Frango cru em cima Ó, pessoal Essa aqui é as pernas Dá pra fazer peru também, pessoal Dependendo do que vocês forem fazer pro Natal, hein? Agora a gente vai fazer as asinhas, tá, pessoal? As asinhas eu tenho um pouco de dúvida, tá? Vocês querendo montar de uma outra maneira Vocês montem Porque eu pesquisei na internet Faz muito tempo que eu não faço essas galinhas, sabe? Essas galinhas mortas Mas eu pesquisei na internet E ninguém Postou uma foto decente da galinha Então eu não sei bem se é assim a posição das asas, tá, pessoal? Peraí que eu afinei muito essa coisa Mas enfim Vocês vão pegar uma grama e meia, então Pra fazer as asas Ah, lembrando que eu tô usando cor de pele, tá, pessoal? Acho que eu não falei desde o começo Cor de pele Vocês podem usar também Uma cor de pele morena Pra fazer a galinha assada, tá, gente? Ó A gente faz uma coxinha assim Um pouquinho mais afinada Assim, ó, pessoal Assim Eu até vou medir pra vocês os centímetros Para, Gugu Aqui deu 3 centímetros, tá, pessoal? E a gente vai Dobrar ela assim, ó Assim, ó Tá? Ó, assim Assim E vamos achatar a partezinha gordinha, tá? Assim E daí Por isso que eu fiquei com dúvida Se ela vai assim Tá? Se ela vai assim Na galinha, tá? Isso daí é a minha dúvida Aí vocês dão uma olhada na pesquisa E aí eu olho o frango de vocês Eu também não compro o frango inteiro, gente Eu compro só o peito de frango Ou só a coxa Então eu não sei como é que vem essa asa No frango inteiro, tá? Então vocês Qualquer coisa me fale Vã, a asa é virada pro outro lado, tá? Eu aceito que vocês me falem Porque eu não gosto de fazer as coisas erradas, gente Então vamos fazer aqui o outro Ó Uma coxinha afinadinha A gente vai dobrar E apertar só a partezinha gordinha E colocar aqui também Ó, então aqui, pessoal, ó Eu montei as asinhas, ó Com a partezinha pequenininha pra baixo Tá? Assim, ó Meu frango ficou assim Vamos colocar aqui do lado do saleiro, ó Tá? Acho que eu ia colocar assim Com a bunda pra fora, tá, pessoal? Opa! Até vou colar já, gente Aqui, meu Gugu A mana tá incomodando? Esse é o Heitor, gente Opa! Opa, Lelê Vou colar já esse frango aqui, ó Ah, eu tenho um que tá mais seco Pera aí Deixar esse aqui pra mais tarde Vou colar o mais seco, gente Ó, esse aqui é o que eu fiz mais tarde Mais cedo, ó Tá? Ele já tá mais sequinho E eu vou colar o meu saleiro já também Tá? Então o nosso potinho de sal já tá saindo, ó Ó, já tá saindo nosso potinho de sal Agora eu vou fazer uma cenourinha, tá? Cadê a massinha? Onde o laranja tá lá? A cenourinha eu vou fazer bem pequenininha, gente Então a cenourinha em si vai uma grama, tá? Então, pessoal A cenoura é uma grama e meia, tá? Olha só, pessoal Deixa eu falar uma coisa Eu tô fazendo agora o pote de sal Que é o primeiro do kit, né? Pra condimentos Caso eu não consiga fazer todos nesse vídeo Vocês vão saber que vai ter um condimento dos dois, tá? Que é continuação, certo? Porque são cinco potinhos, né, pessoal? Então talvez fique muito comprida essa aula Então aqui, ó Vamos fazer uma bolinha sem rachadura E vamos fazer uma coxinha alongada, ó Tá? E vamos dar uma achatadinha Assim, ó Aí a gente vai fazer marcações assim, ó, pessoal Uma grande, uma pequena Uma grande, uma pequena Uma grande, uma pequena E assim vai indo, tá? Vira de novo, ó Uma grande, uma pequena Uma grande, uma pequena Tá? Daí aqui atrás Na parte gordinha A gente vem e faz um furinho Certo? Tá? Daí a parte verdinha da cenoura, pessoal A gente vai fazer bem pouquinha massa Ó, bem pouquinha Esse aqui é o verde folha, tá? É um verde folha Comprei a massa tingida, tá, pessoal? Então, ó Acho que é mais ou menos Meia grama, tá, pessoal? Então a gente faz uma bolinha Essa bolinha a gente vai fazer Uma coxinha um pouquinho alongada E vai achatar Assim, ó Como se fosse uma folha, tá? E vai passar uma colinha aqui Tá? Aqui E vai fechar Lembrando que eu tô fazendo Esses legumes minúsculos Vocês podem fazer maior, gente, tá? Vai de vocês aí Quero mais ensinar a modelagem Em si, tá? Aí vamos cortar com a tesourinha Essa tesourinha aqui é de garça Ela é muito boa Porque ela faz um corte bem fininho, gente, tá? Ó, tá? Aí, ó Tá pronta a cenoura Vamos botar a cenoura ali também No nosso sal Tá? Pegar o potinho de sal aqui Vou botar aqui a cenoura Vou botar aqui do lado do frango, acho Aqui, assim Tá? Pra dar uma corzinha aqui E agora vou botar um ovo frito aqui, tá? Gente, adoro ovo frito Tanto fazer em biscoito Como comer Eu amo Então a gente vai pegar Uma grama e meia De massa branca Acho que foi uma grama e meia Que eu fiz esse Não, duas gramas, gente Oi, detesto fazer coisa sem medir Sem fazer, assim, no olho Ô, senhor Tá, duas gramas Eu acho que é duas gramas Tá, pessoal? Façam aí com duas gramas Se ficar muito grande Vocês fazem com uma e meia, tá? Massa branquinha, tá? A gente vai fazer uma bolinha Faz uma bolinha e dá uma leve achatada Uma leve, não total Ó, vai ficar grossinho, né? É, a gente vai pegar Uma estequinha de agulha Tá? Pode ser qualquer tamanho E vai fazer umas marcações Bem aleatórias Sem, assim, uma Uma ordem, tá? Eu fiz três aqui, ó, tá? Aí a gente vai suavizar Suavizamos e, ó Apertamos com gosto, ó Tá? Para, filho Apertamos, apertamos, apertamos Vai ficar um ovão, ó Acho que eu vou até fazer Uma marcaçãozinha aqui Pra não ficar tão parelho isso Boa Tá? Tá aí o nosso ovo, tá? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma marca Eu fiz até com o pincel aqui Modelador, ó Usei a ponta do pincel Modelador Ô senhor E fiz um buraquinho, pessoal, ó Só um buraquinho A gente vai pegar, então Um pedacinho de massinha amarela Que tem a ver aí Com esse tamanho de buraquinho E vai colocar Só um pouquinho, gente, tá? Porque vocês sabem Que a gema sempre é menor Que a clara Tá? Em volume Tá? Pegamos aqui, acho que Em torno de meia grama Certo? Vamos botar só um pouquinho De cola aqui nesse buraquinho E vamos colocar E dar uma achatadinha Tá pronto o nosso ovinho, tá? Eu vou usar esse que tá mais seco, gente Eu gosto de usar os apliques Um pouco mais secos Pra não dar problema Então eu vou usar esse aqui, ó Tá? Vou passar cola aqui E vou usar O pote de sal Tando seco, gente A gente vai escrever sal Aqui na frente também, tá? Tem que fazer uma rateada Sempre nos vídeos Ó, sal Tá? Mais ou menos isso, né? Ficou meio forçado esse sal Mas lembrando, né? Biscoito é uma coisa abençoada Por Jesus Então é só passar uma aguinha Aqui e escrever de novo, tá? Não gostou? Apaga com água E escreve de novo Quantas vezes você quiser Tá bom? Vocês também podem Então, pessoal Tava falando E fui interrompida pela câmera Até a câmera não quer Que eu fale mais É Tá complicado Então, pessoal Eu tava falando o seguinte Eu escrevi o nome Não gostei Já apaguei Enquanto a câmera descarregava Ali no computador, tá? A memória Aí, o que eu tava falando pra vocês? Vocês não precisam escrever com a mão, gente Tem muita gente que tem letra ruim Eu tenho a minha letra ruim Eu faço uma força tremenda Pra ela ficar mais ou menos Então, assim, ó Dá pra gente fazer o quê? Fazer aquelas letrinhas gordinhas Que vai ser em breve Uma aulinha bem bacana Indo pro canal Vai ter das letrinhas gordinhas Vocês podem estar usando Aqueles marcadores maravilhosos Da Bluestar Que tem pra vender lá Na lojinha da Fabi Rodrigues, tá? Ou um marcador de letra Que vocês tiverem Ou um molde que faça letras Ou um cortador que faça letras Enfim Vocês vão usar o que vocês tiverem O mais simples de fazer É escrever com uma caneta, tá, pessoal? Então, vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem E detalhe Isso aqui tá enfeitado assim Mas vocês podem colocar o que vocês quiserem dentro, tá? Pode colocar caldo de galinha Caldo de carne Orégano Ah, não sei o quê, tá? Não é exatamente assim Ah, esse é um pote que tem que ser de sal Não Pode colocar o que quiser Inclusive, vocês não precisam botar nome nenhum Se vocês não quiserem, tá? Tem clientes que não gostam mesmo De colocar nome nos potes, tá, pessoal? Muitos clientes dizem pra mim Vã, tem como você fazer uma decoração Que não tenha nomes Porque eu não sei o que eu vou colocar dentro Então eu coloco aquele tecidinho Sabe? Que eu já ensinei aqui no canal Técnica De cortar o tecidinho Colar com termolina leitosa Vocês podem fazer isso E colocar um apliquezinho Que nem esses aqui Que a gente fez na frente Tipo um ovinho frito Tipo uma coxinha de galinha Tá? Então não é necessário que escreva sal Eu tô dando uma sugestão Porque assim, ó Várias meninas me falaram Vã, por favor Ensina o kit de condimentos Ah, ensina o kit de condimentos Eu ia fazer na latinha Só que na latinha Tá dando muito trabalho Não tô conseguindo, gente Tempo de pintar A latinha tem que dar Uma de mão de primer Merdua de mão de tinta Que vai ser o fundo Aí tem que Se for a tampa É revestido de biscuit Se não for Tem que não sei o que Ai, não, não, não As latinhas ficam maravilhosas, gente Só que pra mim No momento tá dando trabalho É uma coisa que a gente faz rápido, pessoal Vocês pintam aí 50 latinhas Numa tarde Se vocês quiserem Só que Dá um trabalhinho E eu não tô conseguindo encaixar, pessoal Por causa dessas consultas Que meus filhos estão fazendo, enfim Aí como eu já tinha esse vidrinho Pode notar até que A cor é diferente, pessoal Tá? Isso daí eu ia falar pra vocês E me esqueci Esse aqui é um azul Esse aqui é um rosa, bebê E esse aqui é um rosa Que eu acabei tingindo Um pouco mais forte Então aqui Pra ensinar vocês Eu tô usando eles, tá? Aí quando vocês forem fazer Vocês Usem a mesma massa Pra todos os potinhos Pra não ficar essa diferença de cor Tá, gente? Então voltando ao que interessa, né? Agora a gente vai fazer o cravo E a canela Tudo junto Porque é a mesma cor de massa Eu tô usando massa chocolate, tá? Como você fez essa massa, Vã? Eu comprei um corantezinho Da Saramanil, gente, tá? Porque tinta chocolate É muito difícil E mesmo que tenha Ela não vai tingir da cor Chocolate Que nem essa daqui, tá? Essa aqui é um chocolate Tão escuro, gente Tão escuro Que se bobear Ela tinge a tampa, tá? Então qual é a minha dica? Vocês façam Que nem eu fiz aqui, ó Façam uns apliquezinhos E deixem secar No tecidinho, tá? Antes de colocar Na tampinha Porque ele tinge Tanto, tanto, tanto Que chega a borrar, tá, gente? Então não vamos colocar antes Vou ensinar a vocês como é que faz Spiretour Vamos pegar então A massinha de chocolate Que eu já falei pra vocês Que eu tingi com Corante da Saramanil Que eu acho que tem pra vender Lá na lojinha da Fabi Rodrigues até Vamos esticar essa massinha E eu tô fazendo tudo à mão aqui, tá, gente? Eu vou fazer só uma canela Porque eu já fiz um monte ali pra vocês, tá? Então aqui, ó Estiquei Ficou assim Levemente grossinho Acho que um milímetro Mais ou menos Eu vou cortar com a tesoura mesmo, tá? Não precisa ficar exatamente reto Por quê? Porque a canela em pau Que a gente compra no mercado Não sei se vocês já viram Ela não vem retinha, gente Ela vem assim Toda tortinha Toda estranha Então você não precisa cortar retinho, tá? Certo? Vou cortar um pedaço Porque essa aqui ficou muito comprida, tá? Então a gente vai cortar Uns pedaços assim E de preferência Que fique um lado mais largo Que o outro, tá? Pessoal Pra dar um destaque pra canela, tá? Então quando esse lado Ficar mais largo Do que esse Que tá mais fino A gente vai começar por aqui, ó Enrolando assim, ó Enrola bem apertadinho A primeira ponta, tá? Assim Aí vem, ó Só enrolando, ó Sem medo de ser feliz, tá? Gente, ó Só enrola Aí você não diz assim Esse aqui foi um erro tático Você não diz assim Ai, vamos Ficou todo torto aí A canela é assim, pessoal, tá? A canela não é bonitinha Não é um quadradinho perfeito A canela é assim, ó Ela vem sempre uma coisa pra fora, tá? Então tem que ser assim Vocês vão pegar E vão botar pra secar Onde que você vai botar pra secar? No EVA No isopor Em cima de um paninho Tá? Vocês é que sabem Tá lá o meu Agora eu vou ensinar pra vocês A fazer O cravinho Que é a coisa mais fácil Que tem também, tá? Então, pessoal Voltando aqui Uma paradinha Momentânea Pra dar uma xingada, né? Nas crianças Ai, glória, senhor Uma grama e meia Tá, pessoal? Vocês fazem várias Bolinhas de uma grama e meia Ah, eu tava falando Me lembrei agora Se vocês não gostarem Do tom desse chocolate, tá? Vocês podem ou Tingir mais claro Ou tingir com o marrom Que vocês quiserem Vocês estão livres Pra usar a cor Que vocês quiserem Tá, pessoal? Então, uma grama e meia Eu vou fazer só um, tá? Que eu já tenho um monte ali pronto, né? Então, aqui, ó Vou fazer uma bolinha Sem rachadura E vou fazer Uma pontinha, tá? Assim, ó Uma pontinha Deixando essa parte De fora Bem redondinha Como se fosse um microfone, ó, gente Tá? Bem assim Tô fazendo grande Porque Só pra dar um destaque, né? Pro cravo Porque vocês podem fazer menor também, tá? Então, aqui, ó Essa tesourinha aqui É muito boa, tá? É tesourinha de garça, né? Que elas falam Porque ela faz um corte Bem fininho Então, aqui, ó Corto no meio Abro E corto no meio de novo Se não me engano O cravo A maioria deles vem Dividindo em quatro pedacinhos Tá? Então, a gente faz assim, ó Faz assim Abre assim Só isso E deixa secar, tá? E outra coisa, pessoal Que eu quero falar pra vocês, tá? Esses kits condimentos É uma coisa, assim Que não tem fim, tá? É que nem o infinito Porque assim, ó Vocês podem fazer orégano Podem fazer cominho Podem fazer noz noscada Sálvia Ai... Ih, meu Deus do céu É muito tempero, gente Salsa desceca... Salsa desidratada Cebola desidratada Vocês podem fazer pra chás Chá de maçã Chá de pêssego Ai... Olha É muita, 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 muita coisa Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver o que a cliente quer E vocês vão tentar Dentro disso que a cliente quer Inventar um enfeitezinho Apliquezinho Pra botar em cima Então, aqui Vamos colar aqui, ó Tá? Eu tenho aqui As minhas canelas, então Só que assim, ó Só a canela Ai, fica tão simples, né? Vamos colocar uma florzinha Pra ficar mais bonitinho Hein, pessoal? Dá também pra fazer Umas maçãzinhas Pra colar Dá sim Fica bem jóia Então, vamos colar canela, tá? Eu vou colocar Umas com essa Essa emenda aqui Essa... Esse final aqui Aparecendo E outros não, tá? Então, a gente larga assim De qualquer jeito, tá? Botar uma aqui Tá? Então, esse vai ficar pra baixo Botar uma aqui Assim Ó, pessoal Que coisa mais amada Tá? Olha aí Botar esse aqui Um pouquinho mais Olha só Que cola bem boa Já colou aqui, ó Calma, senhor Aqui assim Vou botar assim Ó, gente Então, esse aqui É o potinho de canela Aí, a gente vai escrever Canela aqui Com lápis Com marcador Com o que a gente tiver, né? E vamos fazer umas florzinhas Fazer os dois juntos, tá? Esse aqui Acho que dava até Pra fazer mais uns cravos Porque ficou pouco cravo mesmo Quem faz arroz doce Aí usa cravo, né? Ou canela Então, vamos colocar aqui Então, esse é o de cravo Depois eu vou botar mais uns cravos aqui Olha só que diferença, gente Esse aqui é o chocolate Antes de secar E olha aqui o chocolate Depois que seca Meu Jesus Como escurece Eu botei muito corante, gente A gente não pode correr Esse engano De fazer Tanto corante Tá, pessoal? Então, esses três Vamos fazer parte Da primeira Da primeira Parte da aulinha, tá? Vou fazer umas florzinhas Agora E daí a gente termina Essa primeira aulinha Daí a próxima aulinha Eu vou fazer um Um de legumes Que dá pra botar caldos dentro E de legumes Com a perninha de galinha Eu acho Ou de... Eu não sei se faço de pimenta Tô com dúvida Eu só tenho mais dois potinhos, gente Senão eu fazia mais Juro pra vocês Que eu fazia mais motivos E vou fazer um Que é uma pizza Pra fazer o de orégano Eu adoro esses potinhos de orégano Com a pizza em cima, gente Porque eu nunca vi Eu sempre coloco orégano na pizza, gente Sempre, sempre, sempre Então, assim Pra mim não tem outra coisa Que tenha mais a ver com orégano Do que pizza, sabe Então sempre faço a pizza A pizza também serve Pra fazer potinho de queijo ralado, gente Fica bem bacana também Então, pessoal Pensei em fazer umas florzinhas Com aqueles... Aquelas pedrinhas adesivas, gente Eu faço muito essas pedrinhas Essas florzinhas aqui E daí até pensei em fazer Uma florzinha vermelha Mas como eu fiz os potinhos rosa Bebê O que que eu pensei Vou fazer o meu olhinho Com as pedrinhas, tá Vem nessa cartelinha aqui Vocês encontram tudo Que é cor Lá na lojinha da Fabi Rodrigues E é super barato isso aqui, gente Vem um montão Um montão mesmo E é super barato, tá Então Eu pensei em fazer Pra combinar com esse rosinha Vermelho não ia ficar muito legal, né, gente Tipo a flor vermelha E... A pedrinha rosinha dentro Daí eu pensei Vou fazer branquinho Vai ficar delicado Vai ficar legal Tá Então aqui, ó Depois de camassinha Branquinha aqui Mas não pode ficar muito fina Tá, gente Tem que ficar fina Mas não assim Muito fina, tá Não tanto fina Tanto fina Que dê pra Pra gente tá indo Decorando alguma coisa, tá Então assim Mais ou menos assim, tá Vai ficar fina Eu tô usando o segundo, gente Do ejetor de flores Tem um menor ainda, tá Um menorzinho que esse Então eu tô usando o número dois, tá Esses de ejetores Vocês compram lá no site Da Fabi Rodrigues Olha aí, ó Pessoal, tá Ah, só que o meu Ele tá muito seco Pera aí O que que eu faço Quando ele tá seco Assim, gente Eu passo hidratante Hidratante não Mentira Mentirosa Ui É Amacente de roupa, pessoal Não tem E do mais baratinho ainda Que tem aqui em Canoça Passo um pouquinho na mão E passo o ejetor, tá Assim Marido em casa É só isso que dá Falatório, né Coitada Ó, gente Então passei o amaciante assim, ó Na mão mesmo Sem preocupação nenhuma, tá Por que que eu passo o amaciante, pessoal? Porque lá dentro Ela fica meio Ela fica assim Em umidade lá Daí ela gruda um pouco Da massa lá dentro Agora vai sair perfeito Quer ver? Ó Botei, ó Só, viu? Saiu Até ela sai Sai fácil demais Ó De novo Ó Assim Vai ficar uma marquinha lá dentro, ó Tá? Isso aqui é uma facilidade Meu Jesus É muito fácil, gente Isso aqui é um tapinha pra fazer, pessoal Tá? Um tapinha mesmo Essa invenção desses ejetores foi uma benção Antigamente a gente fazia com aqueles cortadores, né? Era fácil também Só que aquilo dava uma mão de obra Vocês não tem noção A mão de obra que dava aquilo E daí a gente tirava E daí tinha que enfiar um palitinho ali pra tirar Então, ó, pessoal Vocês viram que enquanto eu tô aqui com a minha matraca aberta Falando sem parar Eu já fiz um último E esse kit que vem quatro, pessoal Tem duas que são bem maiores, tá? Então aqui a gente fez Deixa eu ver Vai umas duas, três ali Mais uma Vou fazer mais umas aqui Ele já tá pegando de novo Tá, pessoal? Vou fazer mais umas aqui E só vou mostrar pra vocês como é que eu faço no final a florzinha, tá? Então aqui, ó Cola de lantejoula Vou pegar uma florzinha Vou botar só um golinho aqui de cola de lantejoula Só um pouquinho de nada E vou escolher Ou eu uso essa aqui que é tipo um chatom Não Mentira Ou essa aqui que parece uma pedrinha Ou eu uso esse aqui que é um strass mesmo, ó Tá? Então eu vou usar o strass Vou colocar o strass aqui dentro, tá? E vou apertar Ó Assim, tá, pessoal? Então vocês façam todas assim Por que que eu coloco a cola de lantejoula? Pra dar uma garantia Pra colar bem, tá? Ó, vai ficar assim Aí eu vou fazer várias assim E depois a gente vai colar ali no pote, tá? Então, pessoal Botei as florzinhas, ó Tá? Botei aqui também Escrevi sal de novo Mas, ai, pessoal Não gosto da minha letra Não tem jeito Não tem jeito de eu gostar da minha letra Tá? Escrevi canela Aqui nesse aqui Botei as florzinhas, tá? Vocês podem botar mais canela Botar mais duas aqui em cima Encher de canela Se vocês acharem que ficou muito simplório Esse aqui eu vou fazer mais cravo Eu vou botar Porque eu achei muito pouquinho cravo, tá? Então esses três vão só fazer parte Da primeira parte da aulinha, tá? Por que, pessoal? Porque se eu fizer uma aulinha de mais de uma hora Né? Ou se chegar a uma hora É uma aulinha muito longa Muito cansativa Então eu vou fazer a próxima aulinha, tá? E também tem a questão de que A pizza pra fazer o potinho de orégano Ela é um pouquinho mais trabalhosinha Então vai dar quase mesmo tanto de aula Que deu esses aqui Vai dar a próxima, tá? Então eu peço pra quem Quem me acompanhou hoje Me acompanha amanhã Que vai ter a continuação dessa aulinha E quem já tá aí Que não tá acompanhando diariamente Saiba que tem a segunda parte aí no canal Procure aí, tá? Kit Condimentos Parte 2 Certo? Muito obrigada pela companhia de vocês Me desculpe aí todos os barulhos Que sempre acontecem na minha casa Isso aqui é um voco-voco, tá? A Alice está cantando agora nesse momento Eu peço então pra quem gostou Dar um curtir Se inscrever Compartilhar Porque isso me ajuda muito Na divulgação do canal E quem quiser me siga no Instagram Vanessa Artes Biscuit Lembrando que a sugestão de valor Desses potinhos Vai tá lá na minha página No Facebook Aprendendo com a Vã, tá? No Facebook, gente Procure lá, tá? Então é isso, pessoal Em seguida vai ter a outra parte aí Muito obrigada pela companhia de vocês E até o próximo vídeo É isso aí Beijinho Mua! 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 Mua!